Em 2001, a Matel lançou a primeira animação utilizando técnicas digitais com a boneca Barbie. O filme é baseado no balé quebra-nozes, apresentando a Barbie como Clyde, a protagonista da história. A companhia New York City Ballet foi a responsável no auxílio do desenvolvimento das coreografias para a animação, inspirados nas sequências originais do balé clássico. Para a melhor funcionalidade e naturalidade dos movimentos de dança, foi utilizada a tecnologia da captura de movimentos, com balaninos profissionais da companhia fazendo os movimentos dos personagens principais. Essa tecnologia foi criada cerca de 15 anos antes do uso para a animação, tendo como intuito inicial o seu uso para a medicina, sendo também conhecida como biomecânica. A ideia era auxiliar os médicos na análise da caminhada das pessoas e, assim, diagnosticar problemas e solucioná-los com mais facilidade. Então, no início dos anos 90, os animadores viram nessa tecnologia a oportunidade de replicar os movimentos humanos e adaptá-los em personagens de jogos de computador. No entanto, a maioria dos animadores não adotou essa técnica. Foi apenas com Barbie ou quebra-nozes que o mocap foi usado em um longa de animação pela primeira vez. A performance da balerina é captada por vários sensores que estão posicionados ao longo do drag. O registro ocorre por uma câmera de rastreamento, a qual transforma os movimentos captados em dados digitais. Para a melhor captação dessas movimentações e expressões corporais, é importante que os balaninos estejam em um ambiente de fundo vazio ou neutro. Na equipe, havia um animador exclusivamente responsável por dar o movimento ao cabelo da personagem Clara, com uma maior atenção aos momentos de dança. Eles perceberam que, como o cabelo da Barbie estava sempre solto, não fazia sentido ele não acompanhá-la em seus movimentos. Assim, o cabelo foi construído como uma camada separada da personagem, para receber a atenção necessária. A animação do quebra-nozes recebeu o prêmio de melhor animação pelo vídeo Prêmio Award e na mesma premiação teve duas indicações, a de melhor performance de personagem para Clara e para o PIN, o museu. Diretor da companhia New York City Ballet, Peter Martin ficou encarregado da adaptação das danças clássicas dos balés Quebra-nozes e Lago dos Cisnes. No entanto, para o filme Barbie e as Doze Princesas Ballerinas, Martin criou coreografias completamente novas, que se encaixassem bem na proposta da história. Realizando o sonho de milhares de meninas ao redor do mundo, Maria Kowalski teve a grande honra de dar a vida às Barbies Klaia, Odete e Genevieve. Nota-se, portanto, a evolução do uso da tecnologia de mo-cap ao decorrer dos três filmes de balé, como nas expressões faciais durante a dança e os movimentos dos braços, fazendo deles um marco eternamente nostálgico. Música 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 Música